A extensão foi da partida para o quinto par e oito, a grande favorita, a escritora largou com dois, três tempos de atraso. Harp, gol, toma a ponta, livrou um corpo inteiro lá para fora, Etoile, Etoile tomou a segunda, a escritora já aparece lá para fora, Forçano tomou a quarta, tomou a terceira e avança para fora, Domenica corre em quarto, em quinto, Indian Spring, na sexta colocação aberta vai aparecendo Estela, em sétimo escaso, oitava, Experienza, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, a escritora já tomou a ponta e fugiu um corpo inteiro, Etoile, Etoile, Guardi em segundo, Harp, gol de terceiro, Indian Spring em quarto, Domenica em quinto, Estrela em sexto, em sétimo por dentro, Escasa, em sétimo lá para fora, Experienza, com o toro da curva, chegada e entram pela reda, final do grande prêmio, Luiz Fernando, Ciri Lima, junto à série quinteira, avança Rápi, gol sobre a escritora, com Etoile, Etoile avançando mais aberta, 400 do vencedor, escritora, Rápi, gol de Etoile, Etoile lutam pela primeira, escritora tem pequena vantagem com Domenica, avançando com boa ação, Etoile, Etoile dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem, a Domenica avança por fora, tenta e toma a primeira, livrou cabeça e pescoço de vantagem, escritora logo lá para o dentro, voltou, luta pela segunda com Estrela, Etoile, 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 na ponta, Domenica, Estrela por fora, escritora por dentro, lutam pela segunda, na ponta, Domenica, 2 e 3, cruzam a faixa final, primeiro para Domenica, segundo para Estrela. Primeiro para Domenica, segunda para Domenica,